Dia seguinte, com a mesma roupa, fala seus peixão, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, tô gravando na toada, gravei o anterior que você assistiu, se você não assistiu, volta lá, tem um vídeo de análise tática aqui ó, repentaculei, estou gravando já em seguida, mesma gravação, o mesmo arquivo, estou só dividindo aqui o Leonardo, nosso editor corno Santista, já cortou e transformou em dois vídeos, por quê? Porque são duas gravações, são uma gravação só com dois vídeos, tá certo? E nesse vídeo o que eu vou falar? Vou falar aqui já de história, não só de análise, porque nem só notícias, eu quero falar do Santos como um todo, né? Quero que esse canal cresça? Quero, por quê? Porque eu quero fazer outras coisas, eu quero contar a história do clube, quero que você saiba quem foi o Urbano Caldeira, quero que você saiba coisas do Santos, além de saber o trivial, que é Santos Pelé, né? Santos 2002, Santos 2010 e 11, quero que você saiba mais coisas, quero que você saiba outros personagens, a importância do Manuel Maria, que é o melhor amigo do Pelé que jogou no Santos, quem eram os outros jogadores daquele Santos clássico, né? O seu Lima, esses jogadores todos, o Mauro, o Gilmar, o Zito, a importância do Zito na história do Santos, né? O Mengalve, o Dorval, o Coutinho, o seu Pepe, o Caneco, que é o inventor da carretilha que jogou no Santos, inventou esse drible com a camisa do Santos, tudo isso, por que que o Santos foi tão importante pro futebol brasileiro, como o Santos fez o Brasil ser reconhecido no mundo todo, com futebol ofensivo, plástico, de muitas ideias, além da seleção brasileira, era a seleção brasileira, o Santos e o Botafogo que fizeram muito isso, principalmente o Santos, porque jogava muito mais vezes que a seleção brasileira, tudo isso, eu quero conversar sobre isso, pra que as pessoas conheçam a história, como foi o período do Santos pós-Pelé, como foi difícil se reencontrar, como que a TV atrapalhou o desenvolvimento do Santos e o crescimento do clube nos mercados, por que que isso aconteceu, isso tudo eu quero abordar no canal, mas preciso da sua confiança e preciso de mais pessoas aqui, porque são assuntos que não são de pauta quente, assuntos que vão ferver naquele momento, são vídeos de cauda longa, vídeos que demandam mais tempo, mais pesquisa, mais demanda de pessoas pra fazer, né, artes e etc, e tudo isso, eu preciso de mais gente aqui, eu preciso de mais gente, porque sozinho eu não consigo, e preciso de mais tempo e mais pessoas assistindo, pra que isso se converta em dinheiro de renda, de adecência, tá bom? Então, é um apelo que eu te faço, se inscreve no canal, traz um amigo seu pra cá, e vamos pra cima, né? Além das notícias e análise pós-jogo que a gente já faz, quero fazer isso também, tá? Quero poder auxiliar isso de alguma maneira, não quero esse reconhecimento pra mim, eu quero que as pessoas entendam o que o Santos é, o que ele representa historicamente, como foi difícil pro Santos sair do litoral, e ser uma força diante dos times da cidade de São Paulo, porque a gente, gente, a gente tá falando de 1912 a 1920, olha só, São Paulo era um polo, é, sempre foi uma metrópole gigantesca, com muitas pessoas, muito dinheiro, comparado a uma cidade do litoral menor, né, tudo isso, cara, é muita coisa que a gente precisa falar, então, vou querer trazer historiadores aqui pra falar sobre isso também, sabe, eu quero fazer muita coisa, então eu tô, né, mostrando pra você que existem planos pra cá, eu não tô, eu não trato bem pro peixão como um filho perdido, não, eu trato como um filho pródigo, um filho importante, tá? Assim como o Futirinhas. Continua, eu vou começar aqui a nossa lista, por quê? Eu quero falar com você sobre eternas promessas formadas pelo Santos. Obviamente, eu tenho, eu vou falar uma parte hoje, e vou fazer outra em outro vídeo, porque são vários, tá certo? Você, aí nos comentários, vai enumerar outros jogadores pra gente falar, tá certo? Eu vou falar nesse primeiro vídeo sobre 10 deles, né, nessa minha lista tem 15, e eu quero aumentar isso pra mais 10 na próxima, uma hora vai vencer, mas fazer disso uma série aqui, uma playlist só desse tema aqui no canal, e vamos começar a nossa série sobre jogadores que os passaram na base do Santos, ou o Santos lançou no futebol, que se esperava muita coisa, e eles acabaram não sendo, tá bom? E nada contra as pessoas, nada contra os jogadores, nada contra, só citando a carreira dos caras mesmo, tá bom? Vamos começar a nossa lista aqui com Jean Schera. Jean Schera chegou a ser o principal nome da base do Santos enquanto esteve no clube, e a gente tá falando de uma base que naquele momento tinha Neymar e Gabigol, além do Jean Schera como nomes pro futuro, tá certo? O Jean Schera hoje, ele está com 28 anos de idade, ele não chegou a estrear profissionalmente pelo Santos, ele foi estrear profissionalmente fora do Brasil, se eu não me engano, na Romênia, tá? Porque ele passou por vários clubes, mas, até a última vez que eu vi, o Jean Schera era jogador do Esporte Clube São Bernardo, pra jogar a Copa Paulista, porém, no site do Esporte Clube São Bernardo, já não tem nada sobre o Jean Schera, tá? Nas redes sociais do Esporte Clube São Bernardo, não tem nada sobre o Jean também, as últimas coisas que tem sobre o Jean são sobre o recomeço da carreira dele, a tentativa de recomeçar, né? Que ele está ali, chegando no Esporte Clube São Bernardo, ele faz aqueles vídeos, junto com o Cartolouco, que faz uns vídeos muito legais sobre o Jean Schera, então, fica aqui a recomendação, mostrando ele tentando o recomeço, ele fala da relação com o pai dele, que infelizmente, já faleceu, acabou falecendo recentemente, tá certo? E fala muito disso, de como ele geriu mal a carreira, fala de problemas dentro do Santos também, que a gente não pode fazer vista grossa e achar que todos os problemas envolvendo o nosso clube são só das outras pessoas, não das pessoas que trabalham dentro do nosso clube, porque sim, isso acontece, jogadores são prejudicados, jogadores perdem espaço, jogadores são negociados, porque às vezes, a pessoa que está ali dentro, que está gerenciando tudo, não bate o Santos com um do outro, e não tem um amigo que é empresário e quer trazer outro jogador, você acaba dispensando, o Claudinho é um exemplo disso, o Claudinho fez a base toda no Santos e foi embora quando se formou profissional e foi brilhar em outros times e agora é um jogador muito caro, mas fez a base toda no Santos e o Santos não aproveitou esse jogador, tá? Mas o Gianchera é um caso excepcional, porque Dalista aqui, é o único que não vestiu a camisa do clube profissionalmente, mas ele era um grande, grande prospecto para o futuro do clube, ele era dado como um camisa 10, cara, tratavam ele como um novo Pelé, sim, ele era um fenômeno de rede social, o Gianchera, ele viralizou com vídeos dele muito criança, que você está vendo aí no vídeo, vídeos feitos pelo pai dele, jogando ali no Paraná, você não me engano, Paraná, acho que era no Paraná, jogando ali no Paraná, e aí o Santos contrata ele, muito novinho, nove anos de idade, o Santos que já tinha o Neymar na base, que já era uma estrela, e aí traz o Jean, o Jean, ele tem um status muito grande dentro da base, ele tem um maior salário dentro da base, então assim, ele já era uma estrela para o futuro, sim, fazia várias campanhas do clube, da Umbro, campanha de jogo de videogame, então em determinado momento, a negociação para renovar o contrato dele, acabou não dando certo, já era o Laoro, o presidente do Santos, e aí, muitas conversas, mas a história que fica, é que o pai dele pediu muito, muito dinheiro para renovar o contrato dele, garantias ali, que ele iria jogar e tal, porque existia uma esperança de que aos 16 anos, o Jean já estaria no time profissional, e isso acabou não acontecendo em nenhum dos clubes que ele passou, Flamengo, Cruzeiro, Gênoa, enfim, passou em vários clubes mesmo, Atlético Paranaense, e nunca aconteceu, e aí ele sai do Santos, vai para o Gênoa da Itália, onde tem essas promessas, e elas também não se concretizam, e ele passa a rodar, ele volta para o Flamengo, não fica, vai para o Cruzeiro, vai para o Atlético Paranaense, não fica, o Jean chega em determinado momento a voltar ao Santos, o Santos contrata ele com salário mínimo, empresta ele para a portuguesa Santista, ele joga lá, mas faz um gol, uma falha do goleiro, um chute do meio do campo, que é um cruzamento para a área, a bola pinga acaba entrando, mas é um gol dele, depois ele desiste do futebol, enfim, o Jean Scherer encerra a carreira com 22 anos, para de jogar, vira profissional de Pro Clubs, no FIFA, depois ele vai para o futebol, e aí ele tenta voltar para o Flamengo, eu acho que o Sobernardo, até esse momento não tem informações sobre o Jean, se ele quiser se manifestar, o espaço está cedido aqui Jean, numa boa cara, a gente já conversou no passado, o blog era ainda blog, você estava na base do Santos, a última vez que a gente trocou ideia, se você quiser aparecer aqui, está aberto, o espaço está aberto, você contar a sua história, falar das suas frustrações, e das suas aspirações para o futuro, isso ainda é muito novo, eu não sei se acho que você volta ao futebol, mas eu torço muito pelo seu sucesso, eu espero muito que você consiga prosperar na sua vida, e ter uma vida plena e feliz, então fica aqui, meu abraço para você, e espero que você se encontre, que você esteja bem, esse é o mais importante, além do futebol é a pessoa. Segundo nome dessa lista aqui, é um caso bem triste cara, e é um cara que eu esperava bastante também, que é o Diogo Vitor, Diogo Vitor hoje está com 27 anos, e está sem clube, ele estreou pelo Santos dia 5 de junho de 2016, com 19 anos, fez 10 jogos pelo time profissional do Santos, marcou um gol contra o Corinthians, um gol muito celebrado, um gol muito legal, um momento, assim, foi um empate 1x1, mas foi um empate no finalzinho do jogo, a euforia da torcida por ser um menino da base, que tinha passado por muitos problemas antes, o Santos teve muita paciência com o Diogo Vitor, muita paciência, o Diogo Vitor foi um menino com muitos problemas psicológicos, problemas na vida pessoal muito grandes, o Diogo Vitor sumia do Santos por longos períodos e tal, foi pego em doping, jogou no time sub-23, o Santos jogou uma barbaridade, fez gol no meio do campo, cara, era realmente uma esperança, muito grande que rendesse, eu sinto muito que o Diogo Vitor não rendeu, porque se esperava muito esse menino, se tiver os lances de gol dele, a gente vai colocar aqui, o Leonardo vai colocar, mas realmente é triste, o caminho que acabou tomando a carreira dele, perdeu família muito cedo, teve problemas com entorpecentes, enfim, espero também que o Diogo Vitor fique o recado, que ele consiga dar a volta por cima, e ter uma vida plena e feliz, mais do que o jogador mesmo, é uma vida boa, mas sinto muito, porque esperava-se muito dele no profissional do Santos, e ele estreou, e ele demonstrou alguma coisa, e fica essa frustração, terceiro nome da lista, Felipe, goleiro Felipe, que depois ganhou o apelido de mão de alface, Felipe estreou profissionalmente pelo Santos, ainda aos 18 anos, no Campeonato Brasileiro de 2006, uma contusão do Fábio Costa, o Felipe começa a jogar, e joga muito bem, ele estreou pelo Santos dia 6 de setembro de 2009, ele jogou contra o Corinthians, se eu não me engano, uma vitória de 3x0 do Santos, no Pacaembu, o Roberto fez gol, se eu não me engano, atualmente ele é goleiro da Tombense, está com 36 anos de idade, já está há um bom tempo aí na Tombense, jogou em portuguesa, jogou em porrada de time, Havaí, o Felipe ficou marcado, muito por estar naquela geração 2010 ali, ele era o goleiro titular, do time do Santos, em 2010, ele acaba perdendo a vaga para outro menino da base, que é o Rafael Cabral, que hoje está no Grêmio, acabou de se transferir para o Grêmio, mas é um ídolo do Santos, e era da base, também era o reserva do Felipe, acaba assumindo a vaga, depois de muitas falhas do Felipe, e o Felipe ficou marcado, muito por aquele episódio, numa tweet cam, que os jogadores do Santos, tinham o costume de fazer, naquela época em 2010, o Santos jogava, goleava, era normal, o Santos jogava, goleava, e depois os jogadores do elenco do Santos, abriam uma tweet cam, e dependente deles, era Neymar, era Robinho, era Ganso, era Zé Love, Zé Love adorava, Madson, e numa dessas transmissões, o Felipe viralizou, depois de uma crítica de um torcedor, que ele viraliza, ele fala, pô, o que você ganha, não paga a comida do meu cachorro, e aí meu irmão, aí ele se queimou totalmente, e vou falar, tem uma experiência pessoal, infeliz com o Felipe, eu não sei o momento, como ele estava naquele momento, mas ele foi muito estúpido comigo, muito, eu acho que foi de propósito, mas ele foi, que a gente foi num evento da Adidas, que era o patrocinador dele, as chuteiras, o material esportivo que ele usava era Adidas, e a gente foi para um evento, em 2010 mesmo, depois que o Santos tinha jogado contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, e foi aquele 4x3, depois da derrota lá, na Copa do Brasil, na volta o Santos faz 3x1, vence muito bem, mas assim, a confiança do torcedor do Santos era tão grande, que a gente sabia que o Santos ia ganhar do Grêmio, a gente sabia, não é maldade, a gente sabia que o Santos venceria o Grêmio na volta, aquele 4x3 para a gente, quando a gente consegue aquele resultado, a gente fala, pô, na volta a gente faz acontecer, e aconteceu, porque aí gastou o Grêmio, na volta foi 3x1, foi pouco, o Santos podia ter feito 9, podia ter feito gol pra cacete, mas enfim, e naquele evento, o Felipe, ele foi muito estúpido, eu fui conversar com ele, o Felipe jogou 80 jogos pelo Santos, só pra citar, eu fui conversar com ele, e eu nem fui tipo, falar do jogo, nada, fui falar, pô, boa sorte aí, não sei o que, ele foi muito, muito seco, muito grosso mesmo, nem vou entrar no mérito, e cara, eu só falei, falou mano, ele virei de costas, não cumprimentei nem nada, porque ele foi muito estúpido, diferente do Aroca, diferente do Pará, diferente do Wesley, que estavam naquele mesmo evento, e foram super solícitos, receptivos, brincaram bastante, Pará mesmo, falou um monte de besteira, zoando e tal, eu não tinha muita, eu tinha câmera, tava filmando, eu acho que eu filmei o Aroca, tem até vídeo no canal antigo do Futirinhas, se quiser eu ver lá, canal antigo do Futirinhas mesmo, não esse atual, mas o antigo, tinha um outro canal Futirinhas, que a gente postava umas coisinhas, e nesse evento tem a conversa minha, com Wesley e com Aroca, eu acho, o Rafael, eu converso com Aroca, eu converso com Wesley, eu acho que eu converso com o Pará também, com o Felipe, a gente cortou do vídeo, porque era inaceitável, o jeito que ele se portou com a gente, principalmente comigo, que foi eu que falar com ele na câmera, o Aroca brincou bastante e tal, o Pará e o Wesley também, o Wesley, dava pra ver que ele tava cansadaço, que ele tinha corrido muito no jogo, falou, pô, na volta a gente, a gente já consegue, mas pô, difícil e tal, o Wesley fala, vai lá teclar no Futirinhas, puta bizarro, mas enfim, 2010 né gente, faz tempo já. Quarto nome dessa lista, Neilton, Neilton estreou pelo Santos, dia 29 de maio de 2013, aos 19 anos, entrou em campo pelo Santos, em 20 jogos e marcou 4 gols, hoje ele está com 30 anos e defende as cores do Água Santa, aqui de Diadema de São Paulo, o Neilton subiu para o Santos, logo após a saída do Neymar, a saída do Neymar bem na transição, o Neilton sobe logo após a Copa São Paulo, que ele vai muito bem, o Santos ganha aquela copinha, o Neilton faz um golaço na semifinal da Copa São Paulo, se eu não me engano contra o Cruzeiro, um jogo em Barueri, o Neilton joga demais, ele e o Diego Cardoso, aquele time, Stephanie Uri, tipo, é um time maneiro né, e aí o Neilton joga muito, e ele sobe para o time profissional, e aí cara, ele tinha o cabelo moicano, baixinho, joga do lado esquerdo, você pensa, mano, o Neymar estava lá ainda, era a saída do Neymar, o Neymar sai, o Neilton assume, na posição do Neymar, qual que é a expectativa que você tem, moicano, ponto esquerda, camisa 11 do Santos, velho, o primeiro cara, depois o Neymar, você espera um novo Neymar, e o Neilton nunca foi um novo Neymar, ele teve até alguns momentos na carreira, principalmente no Vitória, ele jogou bem e tal, no São Paulo ele se queima e tal, ele até conta lá no Flow Sports Club, a passagem dele, mas ele virou uma frustração, acho que até para o que se esperava dele né, ele briga o Santos, vai para o Cruzeiro, no Cruzeiro ele não consegue engrenar também, vai sendo emprestado, 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 enfim, infelizmente o Neymar não aconteceu, virou uma eterna promessa, todos os votos de felicidade que eu fiz para os outros, eu faço para o Neymar também, inclusive para o Felipe. Quinto nome nessa lista, é o Thiago Luiz, Thiago Luiz estreou pelo Santos, dia 27 de janeiro de 2008, aos 18 anos de idade, atualmente ele tem 35, se aposentou ano passado, aos 34 anos, pelo Santos, entrou em campo 26 vezes e marcou um gol, esse gol justamente acabou sendo o demônio da vida do Thiago Luiz, porque esse gol do Thiago Luiz, acabou fazendo com que ele ganhasse uma capa do marca, na Espanha, com o seguinte dizer, o Real Madrid já tem um acordo pelo Messi brasileiro, é um fato, ele estreou no Santos, fez um gol, tinha feito uma Copa São Paulo maravilhosa, meses antes, aliás, dias antes, ele estreou dia 27 de janeiro, dias antes ele estava jogando a Copa São Paulo, o Santos foi eliminado pelo Internacional, nos pênaltis, num jogo de chuva torrencial, então assim, o Santos que era um time muito de troca de passes, não conseguiu fazer aquele time funcionar, então ali tinha Ganso, o Thiago Luiz, alemão, era um time bem legal, o Breitner, e eu vou citar eles aqui, e esse time não funcionou, esse time funcionou, esses meninos não funcionaram, mas era um time que jogava muito bem, tirando o Ganso, inclusive não funcionaram, era um time que jogava muito bem, e o Thiago Luiz era o principal jogador daquele time, cara, ele era um camisa 7, um segundo atacante ali, que jogou muita bola, então ele sobe com muita expectativa, e essa manchete acaba com a carreira dele, ele não rende no Santos, ele vai ser um jogador assim, de segundo, terceiro escalão na carreira, ele joga em Chapecoense, ele está naquele intrépido 6x2 no Mirasol, contra o Palmeiras, num Paulistão, que o Mirasol faz 6 gols no primeiro tempo, ele estava no Mirasol, então assim, ele rodou em muitos clubes, de segundo e terceiro escalão no futebol brasileiro, e nunca conseguiu ser aquele cara, que se esperava, pô meu irmão, você foi alçado ao pouso de Messi brasileiro, é o único que conseguiu isso, infelizmente, o Thiago Luiz, para a nossa tristeza, não foi o jogador que se esperava, porque ele era do Santos, gente, se ele rende muito ali, ou ele rendia dinheiro, ou o jogo, ele não rendeu nenhum dos dois, infelizmente, sexto nome dessa lista, Vitor Andrade, Vitor Andrade atualmente, está com 28 anos, e foi jogar, essa segunda parte da temporada, na ferroviária, depois de jogar, o primeiro semestre agora, o campeonato estadual, pela portuguesa, onde jogou um bom campeonato estadual, fez um bom campeonato estadual, embora não tenha feito muitos gols, foi um jogador interessante, Vitor Andrade estreou pelo Santos, com apenas 16 anos de idade, dia 6 de junho, de 2012, jogou 31 partidas pelo Santos, e marcou 2 gols, tá, era muito cobrado pelo Muricy, mas o Muricy mesmo, já falou sobre o Vitor Andrade, o que ele esperava, e realmente, o Vitor Andrade, era um jogador, com um talento diferenciado, você vê ele jogando hoje, você vê que ele sabe driblar, ele tem uma noção de espaço, diferente da dos outros, mas parece que não apurou isso, cara, parece que ele confiou só no talento, e não investiu no físico, no empenho, sabe, eu não tô falando que ele não tem vontade de jogar, mas assim, você só confiar no talento, esperar que o talento resolva tudo, não vai, você tem que apurar tudo, pra que o talento faça a diferença, e eu acho que o Vitor Andrade pecou aí, tá, então é uma análise muito de fora, não tô ali vivendo o dia a dia com o cara, e é isso, e, cara, o Vitor Andrade realmente era diferente, tá, ele tinha um site, na época, onde, cara, tinha, tipo, era como se fosse o media kit dele, e tinha tudo, né, como ele cresceu, que ele é do Sergipe, se não me engano, é de Aracaju, como foi crescer e chegar no Santos, e ser tratado como um novo Robinho, que era aquela coisa, ele era tratado como um novo Robinho, tipo, sendo um fenômeno e tal, não sei o que, né, gente, a gente tá falando 2012, 2013, né, é outra realidade, né, entenda, entenda as comparações, e aí, cara, infelizmente, ele não foi, né, ele tava no 8x0 do Barcelona, ele entra naquele 8x0, e você vê que ele tá com sangue nos olhos, tentando jogar, naquele jogo, que foi um desastre, mas ele tenta, ele tenta, e foi muito difícil, infelizmente, não rendeu, acho que também as cobranças ali, em cima dele naquele momento, foram muito grandes, eu acho que ele sobe num momento inoportuno, com 16 anos, já pra virar uma realidade, ele é titular do Santos em algumas partidas, ele jogou ao lado do Neymar, como parceiro de ataque, tinha muito isso também, e eu acho que, os passos foram dados, muito antes do que eles deveriam ter sido, né, pô, ele é novo, é no Santos, cara, enfim, fenômeno, sobe, sobe que ele vai ser o cara, e nem todo jogador é assim, né, às vezes ele demora pra maturar, e eu acho que o Vitor Andrade, acabou sendo esse caso, sétimo nome, Overat Breitner, ou Bratner, mas é Overat Breitner, né, o Breitner subiu, também estava naquele 2008 ali, naquele time que jogou muito bem a Copa São Paulo, acabou eliminado nas quartas de final, se não me engano, pelo Internacional, que era um time muito legal, o Breitner era o homem das bolas paradas naquele time, ele cobrava tudo, escanteio lateral, tiro de meta, falta de tudo quanto é canto, era o Otero brasileiro, mas o Breitner era o homem das bolas paradas, ele estreou pelo Santos só em 2010, então houve uma paciência com o Breitner, ele jogou, estreou dia 17 de janeiro de 2010, ou seja, naquele time que tudo funcionava, o Breitner estreou naquele time, atualmente ele está com 34 anos, porém o Breitner se aposentou em 2019, ainda com 30 anos de idade, jogando futebol português, se não me engano, ele estava no Aroca de Portugal naquele momento, foram 27 jogos e 2 gols com a camisa do Santos, mas o Breitner infelizmente não aconteceu, ele é venezuelano para quem não sabe, ele é venezuelano, o nome dele é uma homenagem a dois jogadores da Alemanha, ocidental da Copa de 74, o Wolfgang Overheitner e o Breitner, e o Paul Breitner que é lateral esquerdo, o Overheit acho que era volante, o Paul Breitner esquerdo, então o nome dele é uma junção desses dois atletas, e o Breitner infelizmente no Santos, não conseguiu render, e aí passou a ser um andarilho do futebol, não deu certo, mas cara, deixa eu falar no 2008 lá, todo mundo fala do Thiago Luiz, do Alemão, eu gostava do Breitner, eu gostava do Ganso também, mas gostava do Breitner, o Breitner era o cara que falava, esse cara jogava muito, olha como bate falta, eu sempre gostei de meia, ofensivo, bola parada, enfim, frustração pessoal para mim. Oitavo nome, Lucas Otávio, vulgou Batatinha, o Batatinha que, cara, era uma, e é o primeiro que não é, assim, teve um goleiro, o resto é meias e atacantes, é o primeiro volante aqui da lista. O Batatinha, cara, ele subiu, ele estreou pelo profissional dia 24, de julho de 2014, com 19 anos, entrou em campo pelo Santos 30 vezes, ele se aposentou aos 25 anos de idade, em 2019, atualmente, ele está com 29 anos ainda, o Batatinha foi capitão do Santos na base, ele era o cara das resenhas, era o cara de chamar para jogar, o que o Alisson era de liderança, o Batatinha também era, foi o craque da Copinha de 2014, o craque do campeonato, que o Santos também ganhou, jogou demais, cara, na base, mas no profissional, ele não conseguiu render, né, e só para quem, para pegar referência, ele é baixinho igual o Verratti, o Verratti tem 1,65m, o Batatinha 1,64m, mas o Batatinha, ele não tinha o porte físico, para aguentar o futebol profissional, então ele perdia muito nisso, ele tinha que compensar na técnica, e eu acho que também, de mau trabalho, de desenvolvimento do próprio clube, né, de, cara, você tem uma técnica apurada, vamos ver se tem a parte física, ou adaptar você a uma outra função, não de 5, mas de 8, de segundo volante, ou de meia direita, porque o Batatinha realmente, ele tinha uma visão de jogo muito boa, assim, tipo o Jean Schmidt hoje, ele é um 5, ele tem uma visão de jogo diferente, então ele tem aquele passo em profundidade, o Batatinha também tinha, porém ele é muito da marcação, só que como ele era o 5, cara, você ser um 5, marcador, você tem que ser muito forte, e ele não tinha essa força física também, e aí, cara, desgostoso com o futebol, ele estava no PSTC do Paraná, ele encerrou a carreira, foi ser empresário de jogadores, tá, muito sucesso no Batatinha, Lucas Otávio, um abraço para você, gostava muito de você, meu irmão, jogando, deve ser um baita cara, um abraço, nono nome dessa lista, esse aqui, era o primeiro Robinho, depois do Robinho, Renatinho, nono nome, Renatinho fez dois gols num jogo, que meu irmão, ficou marcado muito no nosso coração, Libertadores de 2007, Santos e Grêmio, Santos venceu o jogo por 3x1, mas não podia ter tomado aquele gol, graças a Avalos, que desgraçou a nossa vida, Renatinho fez dois gols contra o Grêmio, naquele jogo, que Zé Roberto e Renatinho arrebentaram, mas o Grêmio fez um gol do Diego Souza, e classificou, para jogar a final daquela Libertadores, contra o Boca Juniors, que acho que era favorito, até contra o próprio Santos, mas enfim, Renatinho estreou pelo Santos, dia 17 de abril de 2005, é a despedida do Robinho também, do Santos, o Robinho sai do Santos em 2005, o Renatinho sobe, estreia pelo profissional, é o primeiro cara da posição, depois do Robinho ali, que tinha conquistado dois brasileiros, pelo Santos, final de Libertadores e o caramba, e aí ele estreia, dia 17 de abril de 2005, com 17 anos, com essa missão, ser o substituto, do Robinho no Santos, sendo a grande estrela da base, o Renatinho se aposentou em 2021, aos 34 anos, depois de passar na portuguesa Santista, atualmente ele tem 36 anos, pelo Santos, foram 49 jogos, e oito gols marcados, ele foi brilhar no futebol do Japão, na Ásia, Coreia, Japão ali, Tailândia, ele ficou ali na Ásia, jogando futebol, e brilhando ali, mas no Santos, infelizmente, ele nunca foi o jogador que se esperava, ele teve alguns momentos, ele estreia em 2005, mas ele vai brilhar em 2007, que é justamente ali naquele jogo contra o Grêmio na Libertadores, mas, não era o Robinho, não era esse jogador, que se esperava, então, fica aqui, o detalhe, dessa lembrança aí, que não foi tão feliz pra gente, décimo nome dessa lista, vão ficar outros pra próxima, tem outros pra ser citados, mas o décimo nome dessa lista aqui, pra encerrar o vídeo, é o Alemão, parceiro de ataque, do Thiago Luiz, naquele Santos da Copinha de 2008, que subiu no mesmo ano, estreou no mesmo ano, dias depois, do Thiago Luiz, o Thiago Luiz estreou dia 27 de janeiro, o Alemão estreou dia 31, quatro dias depois, também de janeiro, aos 19 anos, eu achava o Alemão mais jogador, do que o Thiago Luiz, embora o Thiago Luiz fosse o mestre brasileiro, o Alemão era o Van Basten brasileiro, só fazendo referências, tá, o Alemão jogou aquela copinha, foi muito bem também, ele tinha uma característica, ele gostava de jogar de centroavante, e ser camisa 8, pô, era o Stoich Kov, meu irmão, mas enfim, ele estreou aos 19 anos, fez quatro jogos, e um gol, atualmente ele está sem clube, aos 35 anos, e passou Maringá e tal, e ele deu uma entrevista, e eu senti dor, dele falando naquela entrevista, porque o Alemão realmente, era um prognóstico muito interessante, eu acho que ele ia acontecer, só que o Alemão, quando ele sobe, ele estava com um contrato, perto do fim, e aí, sabe quem que era o gerente do Santos, basicamente, o homem que mandava naquele clube, era o Seuzito ainda, o Seuzito ainda estava vivo, e o Seuzito chega no Alemão e fala, era que era melhor ele ficar, que se ele sair, ele não ia conseguir espaço, ele não ia conseguir ter o desenvolvimento, que ele teria no Santos, o Santos ia dar espaço para ele e tal, tinha acabado de estrear, contrato para vencer, no meio do ano, e aí, o Alemão fala, eu ouvi meu empresário, meu empresário falou, que era melhor eu ir para a Itália, para jogar na Udinese, e a Udinese realmente, fez um pré-contrato com o Alemão, e ele foi para a Udinese, e ele fala também, o Pelé foi no meu apartamento, conversar comigo, falar para eu ficar no Santos, que não era o momento de sair ainda, que ele tinha muita coisa, para fazer no clube, que ele precisasse se desenvolver, antes de dar esse passo, e ele escolheu ignorar o Seuzito e o Pelé, para ouvir o empresário, e acabou dando com os burros na água, foi passar na Itália, não fechou na Udinese, na Ternana, se eu não me engano, Siena, passou a rodar, 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 jogou até no Cruz Azul do México, e foi, virou um andarilho do futebol alemão, assim, e mesmo o mais velho, eu acho que ele jogou contra o Flamengo, numa Copa do Brasil, se eu não me engano, e ele jogou até bem, cara, você vê que ele tinha talento e tal, mas ele não foi apurado, foi muito aquela coisa, olho gordo do empresário naquele momento, e de aconselhamento, e numa boa velho, você tem 19 anos, você já tem um discernimento bom, você ouve o Seuzito, que é o maior capitão da história do futebol brasileiro, o Santos tem um Z na faixa, que era o gerente do time, era o cara que observava jogadores e talentos ali, o Santos sentia muita falta do Zito ainda, o Zito devia ser eterno, igual o Pelé, e devia ser imorrível, porque o Zito era o cara que fazia o Santos funcionar, basicamente, ele era o dono do Santos, com todo o mérito, e ainda continua sendo lá do céu, você resolver ignorar o Seuzito e o Pelé, que são dois, se não os dois, as duas maiores referências, da história do clube, para ouvir o seu empresário, meu irmão, você fez uma escolha muito bosta, e eu tenho certeza que você sabe disso, que escolha ruim, que escolha ruim, na época eu fiquei muito puto, já era mais velho, sei lá, 24 anos, então eu já, meu irmão, fiquei muito revoltado, não é possível o cara fazer essa cagada, depois de ouvir o Seuzito e tal, e ele fez a cagada, e infelizmente virou mais uma eterna promessa, mas assim, o alemão tinha tudo para ser um baita atacante, cara, um baita atacante, eu acho que o alemão, podia ser jogador de seleção, eu acho que ele tinha talento para ser esse cara, e ele aliava tudo, técnica, habilidade, ele não era muito veloz, mas ele aliava técnica, habilidade, posicionamento, porque ele era um cara muito bom na jogada aérea, e personalidade, ele era um cara articulado, com personalidade forte, gostava de provocar, ele provocava rival muito bem, acho que tem um jogo da base, que é um Santos e Corinthians, que os caras do Corinthians provocam ele, depois ele faz gol e provoca os caras de volta, na casa dos caras, foi na fazendia o jogo, bizarro, mas era muito legal, e era um jogador de personalidade forte, que infelizmente, tomou a pior decisão possível na carreira, e cara, não resta nada além de arrependimentos, mas é isso, já tem outros cinco nomes aqui, eu quero que você diga outros, para eu abordar no próximo vídeo, para fazer uma série aqui no canal, beleza? Diz aí nos comentários, o que você achou, você lembrou desses caras, quem que você lembra, quem que você não lembra, diz aí, pode ser mais para trás, tem outros nomes aí, que a gente pode falar, João Fumaça, outros atletas, que a gente pode abordar aqui, nessa lista, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo aqui, no Vem Pro Peixão, se inscreve no canal, tamo junto, e até logo, valeu.